Funções corporais importantes, incluindo sono, resposta à raiva, comportamento sexual e humor. Pesquisas recentes sugerem que uma deficiência de serotonina pode ser um contribuinte proeminente para a depressão, ou seja, não tem nada acontecendo com a pessoa, mas uma queda do nível de serotonina pode levar a uma depressão. A noradrenalina, ela desempenha um papel importante na capacidade do corpo de reconhecer e responder ao estresse. Estresse é uma das causas também de depressão, por incrível que pareça. Porque às vezes a gente fala assim, está ansioso porque está estressado. Poucas pessoas fazem o link entre o estresse e a depressão, mas o nível de estresse também é um problema. Então, a noradrenalina, ela desenvolve a capacidade que a gente tem em lidar com esse estresse. Aqueles com diminuição dos níveis de noradrenalina frequentemente sofrem de ansiedade e instabilidade emocional. Então, além da depressão, também tem essas questões de ansiedade. A dopamina, que é o terceiro e último neurotransmissor que a gente vai falar, frequentemente ele é chamado do hormônio do bem-estar. É aquele do exercício, né? Quando a gente corre, quando a gente faz um exercício, que a gente fica cheio de ânima, quer correr mais um quilômetro e já está animado para correr mais. É justamente isso que acontece. Ela está associada a sensações de realização e sucesso. A dopamina é a razão pela qual sentimos bem depois de completar uma tarefa difícil ou terminar um treino desafiador. Normalmente, os indivíduos deprimidos não recebem o mesmo prazer nas atividades que desfrutavam anteriormente. Isso daí é um ponto muito relevante para uma avaliação e para um diagnóstico de depressão. A pessoa, ela gosta muito de correr. Ela ama correr. Ela troca qualquer coisa por correr. Ah, vamos para o cinema? Não, eu vou correr. Ah, eu quero um prato de macarrão? Não, eu vou correr. Tudo. Quando ela está em um nível de depressão, quando ela está em depressão, o que acontece? Ela não tem interesse para fazer aquilo que ela ama. Então, isso daí é uma coisa muito marcante. Porque, às vezes, a gente está cansado de fazer algo, mas por que não é tão interessante? Mas isso daí é um ponto bem marcante. Então, a pessoa gosta muito de fazer uma atividade física, ela gosta muito de estudar, ela gosta muito de ir ao cinema. E aquilo sai do interesse dela. Isso é muito relevante para o diagnóstico, tá bom? Agora, o próximo slide, ele fala justamente disso. A tristeza e depressão têm diferença. O que eu costumo falar? Na tristeza, em toda tristeza não tem depressão, mas em toda depressão tem tristeza. Ou seja, não é porque você está triste que você está deprimido, mas necessariamente deprimido você está triste, ok? Por algum motivo, em algum nível, tá? Que a gente vai ver também que a depressão não é simplesmente, ah, você está depressivo, ponto. Não. Tem níveis de depressão. Às vezes a pessoa tem uma depressão leve. Às vezes a pessoa tem uma depressão profunda, porque a pessoa fala assim, não, mas eu estou conseguindo ir trabalhar. Mas não necessariamente significa que ela não esteja em depressão por conta de outras características, tá bom? Então, a tristeza. Sempre tem motivo. Você fica triste por um motivo, ok? Aconteceu alguma coisa, aquilo ali, a tua tristeza é resultado disso que aconteceu. Na depressão, você fala a seguinte frase, eu estou triste, mas não sei porquê. Uma frase muito comum que eu escuto no consultório. Eu estou sentindo uma tristeza, mas eu não sei porquê. Então, isso também é uma característica importante. Você vê que não é uma tristeza voltada por conta de algo que aconteceu, ok? Então, a gente não sabe quando os nossos neurotransmissores estão em desequilíbrio. Então, a gente não sabe o porquê, está triste. A pessoa triste pode ter sintomas no corpo, sentir um aperto no peito, ter de chorar. Quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Então, eu estou triste porque eu perdi o meu emprego. Toda vez que eu sentir essa tristeza, eu vou pensar, poxa, eu perdi o emprego, agora eu tenho que correr atrás de um outro emprego. Como é que eu vou fazer? É questão financeira, eu vou precisar pedir ajuda. Você vai ficar pensando a respeito desse tema. Se é uma depressão, você não sabe. Você só pensa que está triste. Por quê? A depressão é uma tristeza profunda e sem conteúdo. Muitas vezes existe uma depressão também que tem conteúdo. A gente vai falar. Mesmo se algo maravilhoso acontecer, aí aqui vem até citando, se alguém ganhar na loteria, ganhou uma herança, a pessoa ganhou, sabe, um dinheiro que estava lá guardado e você não sabia entrar em contato. Olha, tem um dinheiro aqui na sua poupança que você esqueceu. Você tem 100 mil aqui para receber. Vem aqui buscar. Tá bom. Eu vou. Eu já ia sair correndo, né? Ah, calma aí, é meu mesmo? Deixa eu verificar. Vou agora. Transfere para mim agora. A pessoa que está depressiva, isso não faz diferença. Entendeu? Então, isso daí é muito importante. A profundidade da tristeza também é importante, porque pensamentos suicidas também podem indicar depressão. Quando deprimida, a pessoa sente pelo menos duas semanas de uma tristeza profunda e contínua. Isso daqui é parte do diagnóstico. Então, está duas semanas de uma tristeza contínua. Então, você não tem um motivo visível para essa tristeza. E ela permanece, ela perpetua por mais de duas semanas. Opa, tem algo de errado aqui. Aí a gente vai dar uma pesquisada, porque tem alguma coisa fora do normal. Pode passar. Que beleza. O meu fechou. Sintomas da depressão. Você vai ver ali que tem um corpo humano e cada setinha, cada espacinho ali está sinalizando para um lugar. Um dos sintomas, dificilmente a pessoa consegue se concentrar com depressão. Tem uma dificuldade, porque toda hora a memória, ela leva para essa tristeza, por essa lamentação, essa sensação de perda que não tem justificativa. Falta de memória, pensamentos de morte ou suicídio. Gente, antes da gente continuar, toda pessoa em estado de depressão tem todos esses sintomas? Não. Tem alguns. A gente tem uma metodologia para fazer esse diagnóstico. Então, ah, não. Ah, mas eu tenho dificuldade de concentração, estou depressivo. Não. Você pode ter outra coisa, mas não necessariamente a depressão. Então, é importante que não se autoavalie. Você percebe que tem algo de errado. Você vai procurar ajuda. Muitas vezes a pessoa senta lá no consultório e fala assim, ah, porque eu estou depressivo e tal. Mas quem te diagnosticou? Não, pelas coisas que eu leio. Não, mas você já foi um médico? Não. Foi um psicólogo? Não. Falei, então a gente vai avaliar para ver se realmente você está depressivo. Se você está com algum nível de depressão. Isso é importante. Sentimentos de tristeza, de culpa, vazio interior, pessimismo, ansiedade, desesperança. Pessimismo. A pessoa não vê saída desse cenário. Então, é até difícil a convivência com a família, a convivência com os amigos. Porque, às vezes, a gente está em depressão e as pessoas não conseguem lidar com a gente de uma maneira adequada. Então, é bom que a gente fale sobre isso também. Essa desesperança. Eu não planejo. Eu não vejo futuro. Então, eu acabo não me interessando por esse tipo de coisa. Comportamento. Perda de interesse em atividades antiprazerosas, incluindo sexo. Inquietação. Irritabilidade. Isolamento. O corpo. Insônia ou excesso de sono. Então, você vê que são extremos. Então, eu não quero ficar dormindo. Não significa que você não possa ter um quadro de depressão. Falta de energia, fadiga, alteração de apetite, perda, aí tem perda de peso ou ganho de peso. A mesma coisa. Tem para os dois lados. A gente vai ver o seguinte. Depressão não dá só em adulto. Então, pode passar. Você vai ver ali. Tem sintomas também que a gente vai ver em todas as faixas etárias. Então, crianças até 12 anos. Irritação pode ser sinal de depressão. A irritação que alguém pegou o brinquedo dela e ela não quer emprestar. Não. Uma irritação fora dessa normalidade de convívio. Redução do interesse por brincadeiras. Então, a criança começa a perder esse interesse. Queda no rendimento escolar, sensação de cansaço, ansiedade, dores somatizadas. A criança reclama muito de dor na barriga, dor na cabeça, dor na perna. Está sempre reclamando. Você avalia o médico e chega à conclusão de que não tem absolutamente nada. Então, acende a luzinha que pode ser uma questão de depressão. Adolescentes, agressividade, alteração no apetite também, tanto para mais ou para menos. Isolamento social, pensamentos suicidas. Nos adultos, todos aqueles que a gente falou antes. Alteração de humor, alteração no sono, perda da libido, tristeza, isolamento social. Isso tudo são sintomas. Você vê que tem algumas nuances de diferença aí por conta da faixa etária. Mas tudo leva ao mesmo lugar. Então, a falta de interesse na sociabilização é inerente a qualquer idade. Pode passar, por favor. O próximo. A gente vai ver que existem alguns tipos de depressão. Eu gosto de falar disso porque as pessoas sempre pensam na depressão como uma questão incapacitante totalmente. Então, a pessoa está deprimida, ela não faz mais nada da vida. Ela só quer ficar em casa, não quer tomar banho. Ponto. Se não está nesse cenário, não é. Ah, isso é frescura. Se você está conseguindo ir trabalhar, ah, então isso é frescura. Se você está conseguindo... Isso é frescura. E não é. Por quê? Tem níveis de depressão. Então, a depressão, no caso mais grave, é a depressão maior, que a gente chama. Os sentimentos se manifestam de uma forma mais intensa e normalmente por um período maior do que seis meses. É um dos tipos mais graves e geralmente tem relação com a herança genética e acontece mais ou menos a partir dos 30 anos. Alguns estudiosos não concordam com essa afirmativa, outros concordam. Então, isso é uma informação que a gente tem na área científica, mas não tem 100% de pessoas dizendo, ah, é isso aí. Por quê? Alguns dizem que não tem essa questão da faixa etária, mas sim que tem a questão da hereditariedade. Reativa. A reativa é aquela que eu falei. Você tem um motivo. Só que a tristeza, ela tomou uma proporção tão grande que ela não passou. Então, você teve uma perda, você teve uma escassez, aquilo começou a andar, mas se você continua triste, é apegado àquela questão. É reativa. Então, aconteceu e você consegue identificar a questão. A distimia. O paciente sofre com a tristeza, a baixa autoestima e o desânimo, mas uma intensidade menor. Por isso, você consegue fazer as atividades como trabalho e vida social. Então, assim, a pessoa consegue trabalhar. Sabe quando você está muito cansada? Sabe quando você foi dormir muito tarde, você está exausto, você acorda, mas você vai assim? É desse jeito. Só que a pessoa não necessariamente dormiu tarde e está cansado. Ele vai, mas vai querendo ficar, mas vai. Ele vai para a igreja, mas querendo ficar em casa, mas vai. Então, assim, é também a depressão, mas é um outro nível. A psicótica. Essa aí também é um dos casos graves. Por quê? Além de tudo isso que eu falei da depressão, dos sintomas, o paciente também apresenta transtornos psicóticos, ou seja, alucinações auditivas e visuais e delírios. Ou seja, a pessoa vê e ouve coisas que não existem, passando a ter uma visão distorcida do mundo. Ou seja, uma depressão. Então, por que a gente gosta de falar? Não espere agravar o caso. Então, eu estou sentindo, você está persistindo, já tem um mês que eu estou sentindo isso e não... Procura ajuda. Vem participar dos encontros. Sim, isso faz toda a diferença. Você é terapêutico mesmo. A quarta se torna terapêutica a partir disso. Dessa troca, da fala. A gente fala que esse momento de fala e de escuta, porque falar é uma coisa, ter alguém para te escutar é outra. Às vezes você quer falar. Não sei quantos já tiveram a experiência de sentar dentro de um ônibus ou de um metrô. Assim que você sentar, alguém começar a falar. Alguém? Você se comenta... Só que você está com um fone no ouvido, a pessoa não viu. E você faz assim. Oi? A pessoa está com uma necessidade tão grande de falar, e provavelmente não tem quem a escute, que a primeira oportunidade ela vai despejar. E vai começar a atacar quem está do lado. Então, esse momento terapêutico, essa quarta terapêutica, ela funciona o seguinte. É um momento de fala e de escuta, de aprendizado. Então, isso é fantástico. Isso faz toda a diferença. O próximo ponto é tratando a depressão. Então, a gente já entendeu um pouquinho como funciona a depressão, o que é a depressão e como é que funciona esse tratamento. Primeiro, eu quero falar das dificuldades para o tratamento. Nossa, Cláudia, você vai começar logo com isso? Vou. Porque não adianta nada eu falar de tudo que você pode fazer, se você resiste a isso. Então, o primeiro ponto é medo e vergonha de falar sobre o assunto. Ainda é tabu, pasmem. Tem gente que tem vergonha de assumir que está com uma questão dessa. Então, quando eu tenho vergonha, ou tenho medo de falar para alguém, gente, eu não estou falando que você vai chegar aqui, entendeu? E vai esperar lotar e vai falar assim, gente, olha, eu estou com... Não, tem pessoas que vão falar isso de boa, tem pessoas que não. Mas se você não compartilha com ninguém essa sua dor, fica um fardo pesado demais para carregar. Entendeu? Então, assim, é importante que fale, compartilhe. O segundo ponto, preconceito com relação ao papel do psicólogo e psiquiatra. Gente, ainda a gente escuta, mas isso é coisa de maluco. Eu não vou em psicólogo, porque isso é coisa de maluco. Eu não vou em psiquiatra, porque isso é coisa de maluco. Então, assim, a gente precisa combater esse pensamento. Porque conforme a gente estimula esse tipo de pensamento, pessoas que têm medo e vergonha de falar que estão adoecidas vão ficar com mais medo e vergonha. Sabe o reforçamento? Se a pessoa tem vergonha, ela está quase falando, alguém fala assim, ah, procura aí, isso é coisa de maluco. Pronto, agora que ela não abre a boca mais para compartilhar. Vai ter vergonha de falar sobre isso. Então, é importante que a gente acabe com esse tipo de preconceito. Dá para zerar o preconceito? Não dá. Mas se cada um aqui for um instrumento de mudança a partir de si, e também quando alguém falar, tenta explicar como funciona. Para a gente não ficar maluco, muitas das vezes é bom a gente procurar o psicólogo e o psiquiatra. Para não ficar. O quê? Para não surtar. Às vezes as demandas diárias são gigantes. E você vai acumulando, vai acumulando. Não, não vou procurar. Pronto. Aí você incapacita. Então, isso é importante. E o terceiro, desconhecimento dos sinais de alerta, os fatores de risco que a gente já falou. Então, às vezes, por não conhecer, vai deixando a questão avançar. Eu estou só sentindo uma tristeza. Isso é bobeira. Aí vai aumentando. Não, não, mas eu só não quero tomar banho hoje. Aí vai deixando. Não, eu só não quero arrumar esse quarto agora. E tudo vai aumentando a proporção. E a pessoa vai ficando num nível mais profundo de depressão, que às vezes, numa depressão leve, você apenas com a psicoterapia consegue reverter. Por quê? Porque às vezes é questões que você não tem consciência, não necessariamente teve um desequilíbrio lá naqueles neurotransmissores, mas é uma questão que você viveu que você não se deu conta. Você descobre o que é, resolve e melhora. Às vezes, já é um caso mais profundo. Agora, às vezes, você começa com a leve, não necessariamente você começa logo com a profunda. Então, é importante isso. A partir de agora, o tratamento. Bom, o tratamento, na maioria das vezes, o tratamento é feito em conjunto pelo psiquiatra ou psicólogo. Na maioria dos casos de depressão, a gente trabalha junto. Psicólogo e psiquiatra. Por quê? Porque a gente troca para entender como é que foi. Às vezes, ele vem indicado de um psiquiatra. Precisa entender como é que ele chegou. Às vezes, chegou num nível muito profundo de depressão lá. Então, ele está num nível intermediário agora. Ele está num nível leve. Precisa entender que medicações essa pessoa está tomando. Porque as medicações, assim, é uma coisa muito importante. A pessoa pensa que a medicação, no caso psiquiátrica, ela é igual a uma novalgina. Tomou, passou. E não é. A gente está falando de desequilíbrio nos neurotransmissores. Não tem exame para eu saber se o teu desequilíbrio é igual o meu e se a medicação vai funcionar igual. Portanto, primeiro, não usem remédio de ninguém. Por favor. Sabe? Aquele, ah, não, toma isso aqui que isso aqui funcionou comigo. Não façam isso. Isso pode agravar a situação de vocês. Então, às vezes, você, por conta de querer resolver logo uma situação, você toma um remédio de alguém. Ah, não, mas é do meu pai. Não interessa. Com ele está dando certo, não necessariamente comigo vai dar. Eu preciso ter um acompanhamento. Começou a tomar medicação? Não, não pare sem o acompanhamento médico. Pode piorar o teu caso. Não é. Assim como o antibiótico, quando era pequenininha, parou o antibiótico no meio, vai vir com mais força. Não era assim que a gente... Parou o antibiótico, ai, meu Deus do céu, esse negócio vai vir pior. Muito parecido. Então, assim. Por quê? Porque não chegou a um nível de equilíbrio daquilo que precisa. Tem um tempo para isso acontecer. Então, é importante que a gente não faça uso de medicação de ninguém e não pare e interrompa tratamento sem o acompanhamento médico. Tem um desmame que a gente chama. Então, o desmame, ele precisa ser acompanhado. Esses medicamentos antidepressivos ajudam a regular a química cerebral e o médico escolhe segundo o perfil do paciente. Então, ele faz uma anamnese para entender como é que é. O acompanhamento psicológico busca chegar nas causas do problema e como ele poderá ser trabalhado. E é crucial, inclusive, porque os remédios podem demorar um tempo para fazer efeito. Tem medicação que demora duas semanas. E é interessante que, às vezes, a pessoa, assim... Não, mas eu tomei ontem e já estou bem melhor, gente. Sabe o placebo? Já ouviram falar? Não sei se vocês já deram para alguém, sabe? Quando a pessoa está assim... Ai, eu estou morrendo. Você dá uma novalgina. A pessoa, meu Deus, que remédio milagroso esse. Não, era só uma essa. Era só uma novalgina. Às vezes, a medicação funciona assim. Então, a pessoa, ela toma a medicação... Não necessariamente a ação da medicação já aconteceu. Mas ela já mudou o pensamento dela com relação à doença. Olha só que interessante. Então, a medicação em um dia ainda não fez efeito. E outros não. Ficam esperando realmente esse efeito acontecer. E demora. Tem medicação que demora três a quatro semanas para começar a dar resultado. Então, não adianta você querer começar a tomar e não vai ser imediato. Então, é importante você saber disso também. Algumas práticas que auxiliam no tratamento da depressão. O primeiro, buscar atendimento médico psicológico para diagnóstico e tratamento e acompanhamento. Então, não adianta achar que tem e pegar a medicação do amigo. A aceitação. É necessário você aceitar que tem a questão. Então, eu tenho depressão. Eu estou depressiva. Não é meu vestido de estimação, gente. Deprimido uma vez, deprimido para sempre. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou depressiva. Ponto. Não, eu não estou. Isso é mentira. Pronto. Você vai demorar mais a aderir ao tratamento. Então, isso daí também faz parte desse auxílio no tratamento. Compartilhar das emoções. A gente já falou sobre isso. Compartilhe. Encontre um amigo, uma amiga para compartilhar das emoções. Além de todos os tratamentos. Tome um café com um amigo, um suco. É terapêutico também. Conversar. É legal. Fazer atividades físicas. E o Estevão deve bater pão agora, porque ele vai ficar assim. Fazer atividades físicas e alimentação saudável, amigo. É isso. Isso faz toda a diferença. Para a recuperação. Por quê? Quando a gente começa a se programar para fazer exercício físico, uma atividade física, a gente começa a ter um comprometimento com aquilo. Ou seja, só esse movimento já auxilia na saída do processo depressivo. Então, é um auxílio também. Procure dormir bem. Gente, é necessário. Não ache que, ah, eu não preciso dormir. Ah, não. Três horas é suficiente. Em algum momento a conta chega. Então, durma corretamente. Não, mas eu estou bem. Não está bem, mas você está desenvolvendo uma questão endócrina aí, porque você não está dormindo direito. Você está tendo um estresse tremendo, não está dormindo direito. Isso faz diferença. Então, muitas vezes, homem principalmente. Mulher nem tanto, mas a maioria dos homens falam assim. Não, eu durmo só quatro horas. De vez em quando. Não, todo dia. Não estou dizendo que todo mundo tem... Tem gente que funciona no organismo individual, subjetivo. Deus é bom. Cada um aqui é diferente. Mas, na maioria das vezes, está querendo fugir de alguma coisa e não está dormindo direito. Então, algumas dicas para dormir direito. Evitar cafeína ou chá estimulante próximo da hora de dormir. Na realidade, após as 18 ou 20 horas já é o ideal. Se você tem dificuldade em dormir, não invente de tomar café, Coca-Cola, Pepsi-Cola, ou qualquer coisa de cola. Tomar chamate. Coisas que vão te estimular. Muito doce, açúcar, chocolate. Vai te manter acordado. Então, não é bom. E mantenha-se longe de telas por pelo menos 30 minutos antes de ir para a cama. Oh, o grande desafio da humanidade. Eu lembro que eu vim aqui e a gente falou sobre dependência tecnológica no encontro que teve aqui. E, gente, é importante porque a tela do celular é feita para viciar. A cor da luzinha daqui é feita para enganar o nosso cérebro. Então, a luzinha diz o seguinte. É dia. Mantenha-se acordado. Mas está na hora de dormir. Aí você acredita. Por quê? Você desliga o celular e você fica assim. Com o olho, né? Sono, nem pensar. Tem pessoas que têm facilidade de dormir. Então, vai olhar, vai desligar, vai virar para o lado e vai dormir. Eu. Então, se agora eu desligar tudo isso daqui e for deitar, eu vou dormir. Mas tem pessoas que têm dificuldades. Eu estou falando para essas pessoas. Se você ficar rolando na cama de um lado para o outro porque ficou no celular deitado, tira o celular da tua cama. Não leva o celular para a tua cama. Deixa o celular longe da tua cama. Ok? Ah, mas ele desperta. Bota na cômoda, bota no pé da cama, bota longe. Para você evitar essa questão. O último é não desistir do tratamento. Persistir. Como eu falei, muitas vezes existe reincidência, ou seja, retorna o caso de depressão porque a pessoa não deu continuidade ao tratamento. Começou, deu uma pequena melhora. Pronto, já não preciso mais disso. Aí tem essa questão. Como podemos ajudar? Esse é o terceiro passo. Como nós podemos ajudar pessoas em estado de depressão? Primeiro é, a gente saber que a depressão é uma doença. Não é falta de vergonha na cara, não é falta de Deus, não é moleza, não é invenção, é doença. Então, eu não escolho estar doente, eu não sei vocês. Eu não escolho. Ah, eu bati o dedo, ah, eu estava querendo quebrar meu dedo. Normalmente. Não, é assim. A gente não escolhe. Não, eu vou ter uma cefaleia, como diz um amigo. Eu vou ter uma cefaleia. Não, você não vai ter doente, você não escolhe ter. Às vezes a gente faz coisas que levam, mas a gente não escolhe. Então, a mesma coisa é a depressão. Ninguém escolhe ter depressão. É uma doença. Então, para começar a ajudar, a gente tem que chegar pensando dessa forma. Segundo, coloque-se à disposição. Esteja presente. A gente fala muito de escutativa. É difícil? É difícil. Por quê? A pessoa, quando está depressiva, às vezes ela está mal-humorada, às vezes ela está pessimista, às vezes ela não vê futuro. Então, conversar com a pessoa nesse estágio, às vezes é chato para quem não está. Mas a gente tem que ficar... Olha, eu sei que ela está doente. Eu sei que ele está doente. Ou se eu não estiver bem hoje, agora não dá para a gente conversar. Assuma também que você não está bem naquele momento para falar. Porque senão você vai forçar, vai destratar, vai tratar de uma forma ignorante a pessoa e vai ser pior. Isso acontece na família, que é uma beleza. Apoio versus cura. Não pense que você vai curar a pessoa. Muitas vezes, quando a gente se aproxima de alguém com depressão, a gente fala assim, não, eu vou sugerir a gente ir para a praia, para o cinema, a gente vai fazer uma corrida disso, a gente vai viajar para... Vamos para os Andes, vamos não sei o quê. Quando ela voltar, ela vai estar novinha e folha. Vai ser frustrado, frustrado, porque isso só não vai ajudar. Então, você queira ajudar, não para que você vá trazer a cura para ela, mas porque ela precisa de ajuda e vai fazer bem para ela. Mas não significa que esse ato vai ser curativo, digamos assim. Tá bom? Encoraje a pessoa a falar sobre os sentimentos. Então, assim, mas é insistindo, Cláudia? Não. Quem gosta de alguém insistindo na tua cabeça? Normalmente. Alguém, me dá isso, faz isso. Ah, por favor, vem cá. Não, fala disso, me dá... Ninguém gosta, gente. Pelo menos, eu acho que ninguém... Alguém gosta? Só para ir contra a minha... Não, né? Todo mundo gosta do seguinte, olha, eu estou querendo isso, dá para você fazer? Quando a gente se coloca à disposição de alguém que está adoecido, a gente fala a mesma coisa. Olha, eu estou aqui para te escutar. Quando você quiser falar. Você quer falar agora? Não quer? Quando você quiser, eu estou disponível. Ponto. Mas você não fala... Fala agora, mas eu quero tanto saber o que você está sentindo. O que está passando pela sua cabeça? Gente, isso daí é... É muito ruim. Mas a pessoa faz de má intenção? Não. Ela está super interessada em ajudar, mas às vezes a gente não sabe como. Então, ter cuidado com isso. E não minimizar a dor do outro. Então, assim, ah, mas quando eu tive depressão, não fiquei com essa frescura. Às vezes tem isso. A pessoa passa pela dor e vai comparar a dor dela com a do outro. Como eu falei, tem níveis. Às vezes você teve uma depressão leve. Aí você vira para o outro que está numa depressão profunda. Ah, mas... Ih, que palhaçada. Eu não fiz isso, não. Eu ia trabalhar todo dia. Gente, não faça isso. Isso não ajuda. Isso piora a situação. Imagina se você já está com autoestima ruim. Assim, você vai para lá, você faz um esforço, a pessoa vai lá. Ah, mas só isso que você fez? Esse sempre exigir algo mais pode parecer positivo, mas nem sempre é. Não nesse estágio. Qual é a cara do depressivo? Muitas vezes a gente pensa que o depressivo é aquilo que eu falei. Não toma banho, fica em casa, não sai, não sei o quê. Tem duas pessoas que eu acho muito interessantes, que é o Whindersson, que a gente viu aí nas mídias sociais, que ele sempre fazendo piada, palhaçada, gravando altos vídeos. O nível de depressão não era leve. Então, assim... E o outro, o ator... Esqueci o nome. É Williams. Robin Williams, que fez o Pat Adams, que só fazia filme que, sabe, mexia com a nossa alma, às vezes. De tão profundo, de tão dinâmico. ele também, né? Então, assim, até casos que ele realmente tirou a própria vida, enfim. Mas, você olhando para eles, você diz que eram pessoas felizes, alegres, estava tudo bem. Então, isso é para dizer o seguinte, a depressão não tem cara. Então, é importante que a gente tenha essa percepção também. Eu quero compartilhar com vocês, eu não sei quantos... Alguém conhece o Amparo Pleno em Cristo? Amparo Pleno em Cristo? Ninguém? O Amparo Pleno em Cristo é o CVV cristão. Esse, eu gosto muito de compartilhar, porque ele começou a trabalhar no passado. Então, esse, o Amparo Pleno em Cristo é exatamente o que o CVV faz. Só que, você pode falar de Cristo. Quando você liga para o Centro de Valorização da Vida, mesmo que você seja um voluntário, tem alguém que já foi voluntário? Não. Mesmo que você seja um voluntário cristão, você não pode falar, hipótese alguma, de Bíblia, de Deus, de Cristo, não pode. O Amparo Pleno em Cristo tem a proposta de dar apoio, suporte, porém, é um espaço cristão. Então, se a pessoa liga, ela vai ouvir de Cristo. Ela vai ouvir da palavra do Senhor. Então, é importante, porque, às vezes, nos oprime. Você quer falar, você sabe que a pessoa, às vezes, uma palavra que vai ouvir de apoio, na palavra de Deus, você não pode. Aqui, não. Então, esse daqui é muito legal. É um espaço, também tem um telefone. Eles não estavam 24 horas, não sei se já mudou. Eles estavam com todos os dias, mas até acho que 20 ou 22. Mas se informem melhor também. Amparo Pleno em Cristo. É uma coisa muito legal. E eu quero compartilhar também alguns pontos que são importantes para a gente ter essa percepção. Durante a depressão, a gente pode parecer que Deus está longe, mas isso não é verdade. Deus continua te amando, está com você mesmo quando você não sente. Isso é um pensamento muito comum quando a gente está em um quadro de depressão. Deus esqueceu de mim. E não é verdade. O plano de Deus é dar esperança e futuro, não uma vida de tristeza sem fim. Jeremias 29, 11 fala disso. Então depois vocês deem uma lidinha que fala do que esperança é essa que Deus tem para a gente. Outro ponto, depressão não é pecado nem sinal de falta de fé ou falta de Deus. Por muito tempo a gente carregou esse estigma. Que doença mental é falta de Deus. Que doença mental é porque a pessoa não tem fé ou não busca Deus. Não é isso. É interessante falar disso agora porque assim, ter fé, já tem vários estudos científicos que dizem o potencial de quem tem fé chegar à cura. Estudos feitos nos Estados Unidos e aqui no Brasil agora também. Agora a gente já está, eu acho que em Minas Gerais, da Faculdade de Minas, que tem um núcleo de estudo sobre a fé, que fala justamente disso. Como é que as pessoas que estão lá num leito que tem fé se recuperam, acreditam no tratamento enquanto pessoas que dizem que não tem fé alguma não se recuperam? Então isso é um estudo e os cientistas têm estudado bastante a respeito disso. Vejamos o exemplo de Jeremias que ficou tão deprimido que desejou nunca ter nascido. Ainda assim, Deus o sustentou e o ajudou a ultrapassar o seu sofrimento. Tem uma frase que é do pastor João Falcão Sobrinho que está nesse livro que eu achei muito legal. Ele diz Os filhos de Deus também estão sujeitos à depressão e descontroles emocionais com causas conhecidas ou não. Dentro das nossas igrejas estão indivíduos enfermos que precisam de ajuda para vencer o medo, a solidão e a angústia. Quando a gente se apropria disso, a gente olha com amor para o outro. A gente coloca... Minha filha... Eu botei essa blusa aqui e minha filha falou assim Mãe, por que você botou essa blusa? Você vai falar de empatia? Eu falei Meu Deus, agora até isso. A criança tem oito anos que está se metendo na minha roupa? Mas eu falei assim Filha, empatia tem tudo a ver com isso. Ela falou Não, mas você não vai falar palestra de empatia. Eu falei Não, mas empatia... Quando a gente entende a dor do outro, a gente tenta compreender, a gente para de julgar, a gente para de acusar, a gente para de de minimizar. Então, é importante ser empático. Se colocar, não é fácil. Gente, não estou falando aqui de facilidade. Não existe esse tipo de facilidade. É difícil. É difícil para quem está vivendo a dor, é difícil para quem está tentando ajudar. Mas é possível. É possível. Perguntas para todos. Independente se tem ou não, se estão ou não em casos de depressão. Como anda a sua saúde mental? Você já se avaliou com relação a isso? Seus sonhos, seus projetos e emoções estão em equilíbrio? Difícil. Mas eles estão mais pareadinhos do que estão distantes? Então, assim, não. Eu sonho isso, mas na realidade eu nunca vou alcançar esse sonho. Então, sonhe sonhos mais acessíveis. Isso é importante para a gente ter uma saúde mental. Ah, eu sonho morar na Itália num dos castelos de não sei o quê. Eu não tenho nem nacionalidade italiana. Já está difícil para o meu lado. Quanto mais fazer isso... Então, vamos trazer um sonho mais realístico que causa sofrimento. Você botar um sonho é impossível ou não, gente? Eu estou falando o seguinte. Para chegar naquele sonho a gente pode ter outros sonhos. A gente pode ter sonhos mais próximos. Conforme a gente vai realizando esses sonhos, a gente se alimenta de motivação e chega naquele que é mais difícil. Tá bom? Sente ansiedade, desconforto, algum tipo de confusão mental ou conflito interior com frequência? É bom se perceber aí. Perguntas simples como essas precisam de resposta, de atenção e tratamento especializado. Tenha um olhar diferente para a vida. Cuide do seu interior, das suas emoções, da sua saúde mental. ou seja, busque ajuda. E as quartas terapêuticas é o começo para isso. Então, assim, é fantástico. Sou apaixonada por esse projeto. Eu falo que eu estou organizando para começar lá na igreja em nome de Jesus, que não seja na quarta, tem que ser outro dia. Mas eu estava até falando com a minha amiga Janaína. A Janaína, não, a gente vai sentar para conversar. Porque você não pode falar em abrir polo, menina, com ela de... Que ela... Não, vamos marcar. Ela se anima toda, né? Falei, então, já tem uma motivação aí. Ela quer conversar, me ajudar a montar lá na igreja. Bom, gente, é isso. Eu vou ter um videozinho para passar que é o resumo disso aqui que foi dito. Eu gosto de passar esse vídeo porque ele é muito didático. Então, se alguém perdeu alguma coisa, alguma informação, ele resume tudo em quatro minutinhos. Então, a gente não vai passar muito do tempo que... Não vai passar do tempo que a gente foi proposto aqui, não. Tá? Todo mundo já se sentiu ou irá se sentir triste em algum momento da sua vida. Afinal, coisas ruins acontecem nas nossas vidas e ao redor do mundo. Mas e quando a tristeza não passa de jeito nenhum e nos atrapalha a viver nossas rotinas? A depressão é considerada um dos transtornos mentais mais comuns e incapacitantes do mundo. Mais de 350 milhões de pessoas convivem com a depressão em suas vidas. Chamamos de transtorno depressivo maior a condição na qual uma pessoa sente um constante humor negativo, uma visão muito negativa de si e uma perda de interesse por coisas que antes geravam prazer. A pessoa se sente assim na maior parte do tempo e durante muitas semanas, meses e até por mais tempo. E essa é uma das principais diferenças entre ter depressão e sentir tristeza, que é algo mais passageiro. Pessoas com depressão pensam diferente de pessoas sem depressão. É comum que elas apresentem pensamentos negativos e de desesperança que refletem como elas veem o mundo à sua volta. Esses pensamentos surgem a partir de crenças negativas comuns entre pessoas com depressão sobre si mesmo, as situações e o futuro. Já falamos antes sobre o viés de confirmação e o raciocínio motivado. No caso de pessoas com depressão, esses viéses têm um papel importante, pois essas pessoas prestam mais atenção e dão mais importância a informações que apoiam as suas crenças negativas enquanto ignoram ou desvalorizam a importância de informações contraditórias com essas crenças. Isso tende a fortalecer as crenças negativas da pessoa ao longo do tempo e tornar os sintomas mais severos. Nos focamos até agora no nível de análise psicológico da depressão. Levando em conta o nível de análise biológico, também sabemos que hormônios liberados durante situações de grande estresse podem alterar o funcionamento dos neurônios, especialmente se essas situações ocorrerem em determinados períodos da infância e de maneira prolongada e isso pode estar relacionado a uma maior propensão de desenvolver depressão. Pesquisas indicam que o hipocampo, uma região do cérebro envolvida no funcionamento da memória, pode ser danificado a partir da liberação contínua desses hormônios e isso pode levar a uma mudança até mesmo anatômica nessa região do cérebro que predispõe tais pessoas à depressão. Pessoas com depressão podem se sentir tão impotentes, apáticas e desesperançosas com suas vidas que as suas relações com os outros e as suas atividades cotidianas podem ser extremamente compromissadas, levando a uma maior propensão a se isolar socialmente e a realizar tentativas de suicídio. Nesse sentido, a depressão é uma condição que afeta não apenas as pessoas vivenciando o sofrimento, mas todo o contexto no qual ela vive e a própria economia do país, já que, por exemplo, uma das maiores causas de afastamento do trabalho é a depressão. Apesar do conhecimento sobre depressão que possuímos atualmente e como essa condição pode ser perigosa, ela ainda não é levada a sério por muita gente. Muitos pensam que se trata de algo controlável, passageiro ou nada sério demais. A depressão não costuma estar sob controle consciente da pessoa e pode prejudicar seriamente a vida dela. Sem ajuda profissional, pode ser extremamente difícil lidar com essa condição. A prevalência tão grande da depressão no mundo não se explica mais pela ausência de conhecimento sobre o fenômeno ou pela falta de alternativas para o tratamento. Já existem vários tratamentos com altos níveis de eficácia. Essa alta prevalência parece se relacionar com noções difundidas e ultrapassadas sobre o quão grave pode ser a depressão e também o receio que muitas pessoas ainda têm de recorrer a um profissional para buscar ajuda. Aqui vão algumas dicas que podem ajudar pessoas com depressão. A primeira dica é deixar o preconceito de lado e procurar um profissional qualificado que possa te ajudar. Isso pode fazer toda a diferença. Outra dica é tentar se envolver propositalmente em atividades físicas e sociais, tais como práticas esportivas e encontros com amigos. Um envolvimento regular com essas atividades pode ter vários efeitos benéficos e reduzir os sintomas. Uma última dica é tentar prestar atenção e anotar os pensamentos que surgem na sua cabeça logo antes de você começar a se sentir mal e durante os momentos de maior tristeza. Se tornar consciente desses pensamentos e imagens que passam na sua cabeça é o primeiro passo para poder questioná-los depois e verificar se eles são realistas. Questionar esses pensamentos pode ajudar a flexibilizar crenças rígidas e diminuir os sintomas da depressão. Nem sempre fazer essas coisas é fácil e o uso de medicação pode ser necessário para reduzir os sintomas a níveis que permitam a pessoa realizar esse tipo de atividade mais facilmente. Depressão pode ser algo sério, pode matar e também pode ser tratada. Se mais pessoas soubessem disso, quantas vidas não poderiam ser poupadas de um enorme sofrimento e até mesmo de uma morte prematura. Curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas saibam sobre o que é a depressão. Bom, gente, agradeço a oportunidade. E eu estava falando com o irmão, se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer agora, esse é o momento. Se eu puder e conseguir responder. Se não há, eu tenho vergonha de perguntar. Depois, ali vai estar meu contato também, se quiser mandar. Teve um dia que eu estava dando uma palestra e o pessoal começou a mandar as perguntas pelo WhatsApp na mesma hora. Só que eu não estava esperando por isso. Alguém deu uma pergunta e o pessoal... Alguém tem alguma pergunta e o pessoal... Aí eu... Ué, gente, é porque o meu não tem aquele sinalizadorzinho aqui. Eu não fico sendo oprimida pela informação WhatsApp. Chegou menos... Então, eu não ia saber nunca. Então, mas depois vocês podem mandar também. A apresentação, essa palestra está com o irmão, então, se alguém precisar, não tem problema nenhum, pode compartilhar. Não, não tem problema. Ali tem os meus contatos, tem as informações todas que foram ditas aqui. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, esse é o momento. Boa noite. Boa noite. Quando você tem um paciente, você começa a fazer o diagnóstico e você detecta que a questão é química, aí como que é essa questão da medicação? E num primeiro momento, esse paciente jamais pensaria de consultar um psiquiatra. Aí como é que é feita essa questão da medicação? Vocês podem fazer medicação ou só via psiquiatra? Não, medicação só psiquiatra. A gente recomenda, a gente indica o tratamento. Então, o que acontece? Às vezes, a gente precisa desconstruir quando você detecta que é necessária a intervenção de um psiquiatra, porque nem todo mundo tem essa abertura. Então, você começa a trabalhar ali e já preparar a pessoa para um possível, quando você começa a perceber, porque depois de um tempo você começa a perceber alguns sinais claros, logo no início. Então, você começa a já trabalhar isso. Olha, se for preciso ir para o psiquiatra, tem algum problema, às vezes a pessoa fala, tenho. Aí a gente começa a trabalhar aquilo. Por quê? Porque o psicólogo não medica, a gente não medica. Nós somos psicólogos, não somos médicos. E o médico psiquiatra, ele é o único profissional habilitado. É até interessante essa pergunta, porque assim, o médico psiquiatra, tá? Então, uma experiência que eu tive com outros médicos, outros pacientes, falaram assim, não, é porque eu fui no ortopedista, o ortopedista me indicou, disse que era uma atenção, me indicou um, uma medicação psiquiátrica, só que esse ortopedista ele atendeu, ele deu a medicação e nunca mais vai ver. Não explicou como é que funciona, não vai ter acompanhamento. Isso é muito sério. Então, assim, ele deu um SOS, mas ele não falou, olha, isso é um SOS, precisa se acalmar, isso daí não é real e tal, você está tendo a sensação, mas não tem nada clínico. Então, é importante o quê? O psiquiatra. Então, a gente não medica, o psicólogo não medica. Aqui, a irmã tinha levantado aqui também, tá? Eu queria perguntar sobre a síndrome do pânico, ela é uma consequência da depressão, é um outro problema? Não, o que acontece, às vezes, a pessoa tem mais de uma questão, né? Então, assim, não necessariamente a pessoa tem só depressão, às vezes, ela tem síndrome do pânico também, mas, às vezes, a pessoa tem só síndrome do pânico, não tem correlação, né? Ah, eu tenho depressão, tenho síndrome do pânico, não, tá? Então, assim, é uma outra questão que também demora um pouquinho para explicar, se você depois quiser entender um pouquinho de síndrome do pânico, tem até vídeos que dão esse norte, porque, às vezes, a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada e não é uma síndrome do pânico, que é diferente, tá? Então, tem essa questão também, tá? Nada. Lá atrás que eles dois estão levantados, ali. A dopamina tá aumentando. Aí, tá aumentando a dopamina. Olá, primeiramente, boa noite. Boa noite. Uma certa vez, eu li um livro que falava assim, que os nossos pensamentos eram a comunicação de seres celestiais, que talvez estariam se comunicando com a gente, mas a gente não consegue se adaptar com aqueles pensamentos, mesmo que sejam pensamentos ruins, mas, será se não é a comunicação de anjos com a gente, que somos aqui da Terra, às vezes, certa vez, isso será se tem algum problema de cabeça, ou será alguma comunicação do além, alguma coisa assim? Então, eu vou te responder a partir da minha fé e da minha crença. Eu não creio nessa comunicação. Então, assim, com anjos ou com mortos, não creio. Entendeu? Então, isso daí, eu não sei que tipo de livro você leu. Porque, o que acontece? Tem várias questões que querem justificar, às vezes, algum problema psicológico que a gente tenha. Então, isso é importante investigar. Que tipo de confusão, às vezes, que vozes são essas que se escutam. Tá bom? Boa noite, doutora. Boa noite. Eu, prazer, Wallace. Olá, Wallace. Eu não sei se é um problema emocional que eu tenho na minha parte. Quando eu paro pra ver uma televisão, um filme ou um período de novela com a pessoa se encontra em conjunto, em família, sentado na mesa ou se divertindo, algo assim. Não sei se é um problema emotivo. Tipo assim, tudo eu choro. Isso é um diagnóstico pra depressão? Não. Então, tem várias questões que são analisadas. Então, assim, é até importante, é legal essa tua pergunta, porque não dá pra eu diagnosticar um caso de depressão só baseado nessa partezinha que você contou. Então, assim, pode ser, pode ser, ou pode ter a ver com a tua infância ou com a tua vida relacional com a sua família, que não necessariamente tem a ver com depressão. Então, não dá pra falar, é muito simplista, é ser irresponsável da minha parte falar que isso daí apenas é um sinal. Tá bom? Nada. uma pessoa, vou considerar o mundo, não a questão da fé em si. Uma pessoa de 20 anos tem problema de depressão, ela poderia ficar curada sem tomar remédio? Então, é o que eu falei, depende do nível de depressão e depende do que levou à depressão. Por quê? Como eu falei, tem depressão, que são depressões leves, que tem motivo, ou seja, a pessoa teve uma perda, a pessoa teve um trauma e levou à depressão. E, às vezes, na psicoterapia e em algum daquelas questões que eu falei, o exercício, a alimentação, a socialização, isso tudo pode levar, sim, a uma melhora no quadro e até a cura. Por quê? O que acontece? Esse desequilíbrio, nem todos os casos é por conta disso. Então, às vezes, o leve é aquela depressão que tem um motivo para ser. Então, pode, sim, ter essa melhora sem medicação. Mas aí tem que ter uma avaliação para ver o nível de depressão, para aí, sim, dizer que só a terapia anda. Oi. Aqui na frente, irmão. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra onde o palestrante contou uma situação de que um grande empresário chegou no consultório de um grande psiquiatra já com o diagnóstico pronto, dizendo, ah, eu estou deprimido, passa aí alguns remédios e tal. E aí, o psiquiatra, com toda a experiência dele, quis fazer a anamnese e tal, e a pessoa já tinha o diagnóstico pronto por ele achar que era uma pessoa muito influente e tal, não sei o quê. E quando fez toda a anamnese, se descobriu que, na verdade, ele tinha um poço artesiano em casa, e esse poço artesiano continha algumas bactérias na água, e o que trazia para ele, na verdade, não era uma depressão, era um cansaço físico, era uma coisa física. Eu queria que você falasse da importância da alimentação saudável, de alguns alimentos que são específicos, que podem trazer, melhorar nessa questão dos neurotransmissores que você citou, porque a alimentação, assim como a água, enfim, isso também pode trazer alguns sintomas que podem ser parecidos. Sim, sim. Por isso que eu falei, por exemplo, se ele chega lá, eu estou assim, porque eu estou cansada, eu só quero dormir, isso é pouco. Então, o psiquiatra, obviamente, baseado na experiência, na vivência dele, já sabe que isso daí por si só não justifica, então ele vai investigar. E tem outras coisas, tem pessoas que querem medicação para alívio da situação, não necessariamente estão depressivos, ainda tem isso. Mas assim, eu não vou entrar muito na alimentação porque não é a minha área. Então, se eu for, eu vou deixar muito em falta aqui. Mas, por exemplo, a comida, peixes, peixes são ricos em ômega 3, eles são uma alimentação muito importante para capacitação e facilitação dos neurotransmissores. Alguns óleos também, vegetais, são importantes. É porque realmente, como na minha área, para trazer agora imediatamente, eu não vou saber te dizer todos, mas, por exemplo, algumas frutas em geral são importantes. Então, alimentação saudável, quando a gente fala em alimentação saudável, além dos neurotransmissores, tem a ver com o próprio corpo. Porque, sim, por exemplo, uma fadiga pode ser por conta de uma alimentação que não está adequada. Então, a pessoa come muito fast food, come muita fritura. Então, isso tudo pode alterar. E esse caso aí é até interessante que você falou, da água. Eu nunca tinha ouvido falar, mas tem bactérias que atuam direto no cérebro. Então, assim, eles podem trazer transtornos que realmente... Então, e olha que interessante. Um bom profissional, ele não chega com o diagnóstico da pessoa, porque senão não justifica ter um profissional. Você estuda, a pessoa chega lá, não, eu já sei que eu tenho isso. Isso é muito comum, muito comum. Eu sei que eu tenho depressão, mas é... Não, tudo que eu vi no Google, eu tenho depressão. Tem uma ali. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Então, é assim, a percepção do que você expressou em toda a sua palestra, assim, eu estou entendendo que o ideal seria que houvesse, assim, um trabalho multidisciplinar, né? Tipo assim, os profissionais, psicólogos, psiquiatras, trabalhando... Esse é o sonho de consumo de todo profissional da área de saúde. Mas eu acredito que... E acho, assim, até queria ouvir de você, eu acho que isso não ocorre assim com tanta frequência e talvez daí o insucesso de muitos tratamentos seria. Sim, porque na realidade, por exemplo, se você identifica alguém que tem um transtorno alimentar e tem depressão, tem uma comorbidade que a gente chama quando tem mais de uma dessas questões, ela precisa ter um especialista para alimentação, então ela vai ter uma nutricionista para ajudá-la. Não adianta você só trabalhar a questão psicológica se ela não tiver orientação. Eu não posso exercer isso, eu não vou poder passar para ela um cardápio para ela ter uma alimentação saudável. Então, isso daí é necessário, é o sonho de consumo de todo mundo, mas nem sempre acontece. Então, assim, às vezes a pessoa só procura o psiquiatra, toma o remédio, não tem resultado e se sente, desiste do tratamento ou só o psicólogo resiste ao tratamento psiquiátrico. Então, tem essa dificuldade mesmo. Irmã? Tá. É a última pergunta. Não, eu não vou fazer a pergunta não. Ah, tá ótimo. Eu tive depressão, tive três rebotes, a última quase morri. Mas morri não foi por causa da depressão, não. Foi por, fiquei sem comer. E Deus ali me despertou que se eu ficasse sem comer, eu não ia morrer de depressão porque ele já tinha me curado de depressão. E hoje eu sou uma pessoa curada de depressão, graças a Deus. Amém. Amém. E ele falou claramente comigo, você vai morrer é de anemia. Sabe? Amém. Às vezes a gente, assim, as pessoas têm mais conhecimento com outras áreas da medicina e não tem muito com a área da psiquiatria. Um psiquiatra, ele pede todos os exames de sangue, de fezes, de urina. Então, ele vai detectar se é uma bactéria, se vai, ele vai detectar, né? E conforme o paciente vai passando ali, ele vai ver o tipo de medicação que vai prescrever para o paciente. Sim. Eu estou falando por experiência própria, porque cada um que vai falando, eu vou lembrando de coisas que eu passei. Eu acho isso muito importante. Claro. Para até elucidar e ajudar, porque você é psicóloga, você não tem a conhecimento da área da psiquiatria. Sim, apesar de ter farmacologia, eu não posso medicar. Mas você não tem aquela experiência direto com o paciente, de ver resultado, pesquisa, as coisas. Então, como eu fui paciente, eu tomei medicamento, os medicamentos, eles começavam a fazer efeito, de repente, eles davam um revertério diferente. Então, quer dizer, eu não fui uma depressiva química, era mais recorrente. Então, eu aprendi ali, foi, é Deus. Eu busquei toda a minha cura em Deus. E a minha cura foi dentro da igreja, depois de um culto. Que se eu não voltasse para casa naquele dia, eu acho que hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Porque do jeito que eu estava, eu falei, o Senhor só sai da igreja quando o Senhor me curar. Parece uma coisa de filme. Não vou contar agora porque... Mas, eu estou curada graças a Deus. Hoje eu sei o que é rir de novo, sentir vontade, rir de alegria, de sonhar cantando, de sentir alegria. Hoje eu sou uma pessoa feliz e essa segura, pela segurança que eu tenho em Cristo. Então, eu lembro que a última vez que eu sentei na cadeira do psiquiatra, que ele me desmamou, porque eu continuei tomando a medicação após a cura. Perfeito, perfeito. Eu fui tomando direitinho, fui lá nele, até orei por ele com a imposição de mão na cabeça dele, que eu dei meu testemunho para ele e falei, doutor, existe remédio para a dor na cura, para a dor na alma? Ele, não existe. Eu falei, pois a minha alma foi curada por Jesus. Porque essa dor que a gente sente é na alma. Sim. É uma coisa que rasga 24 horas por dia. E qualquer esforço que a gente faz para melhorar, a gente sente mais fadigado. até ele desgasta mais ainda. Então, eu lembro que quando eu sentei na cadeira dele a última vez, foi uma coisa assim, parece que foi assim, vamos fechar com chave de ouro. Foi uma coisa de Deus. A cura, essa manutenção da cura depende da gente também. Da forma, porque às vezes a gente pensa que a cura vai vir do remédio para nós, do médico para nós, do amor da família para nós, das coisas externas para nós. mas não é. A gente tem que se posicionar diante das coisas que a gente vive. Principalmente nesses últimos tempos que o mundo está mal, as coisas estão ruins. E se a gente não se posicionar de forma saudável, positiva, confiando em Deus primeiramente, para se proteger dos ataques, eu falo isso porque até hoje eu sinto quando eu estou com a tristeza, às vezes eu sinto a tristeza muito forte, mas eu opa, vou logo buscar meu socorro no Senhor. e pedir a ele segurança para poder seguir. Então é isso, é a forma como a gente se posiciona diante dos problemas, isso ajuda demais. Eu creio que isso é 50% do tratamento. Depende da gente. Eu sou terapeuta cognitivo comportamental, então eu penso que a gente precisa mudar o nosso pensamento para que a gente consiga mudar as nossas emoções e as nossas atitudes diante da vida. Então isso daí anda junto, é a tríade que anda junto, com certeza. Muito obrigada pela sua coragem. Que maravilha, que maravilha. Doutora Cláudia, muito nos alegra a sua presença aqui. Muito boa a palestra. Quem esteve aqui pôde presenciar uma bênção, uma maravilha de explanação, uma palestra maravilhosa. Muito aprendemos. Apesar de médico, Cláudia, aprendi algumas coisas, viu? eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo. Quer falar alguma coisa? Não, a gente só foi abençoado, né? O Celebrando a Recuperação, a gente tratou de temas justamente para a gente depois fazer o link, porque o Celebrando é isso, é depois tratar esses, ajudar a pessoa a descobrir esses traumas, esses medos e a superar tudo isso. Então, mas foi bênção. e a gente tem uma pequena lembrança para você. Muito obrigada. Foi uma bênção, uma bênção mesmo. E a gente quer que vocês divulguem e venham, como eu falei, essas quartas terapêuticas, mesmo que depois vocês não possam, ou por motivos de qualquer motivo, não possam seguir nos Celebrando, mas essas palestras são para haver um despertamento, e na próxima quarta-feira a gente vai ter a Ivonei de Mota falando sobre codependência, assunto maravilhoso que vocês vão amar. Então, nós estamos chegando ao final dessa noite aqui, eu queria convidar o pastor, pastor, você poderia vir orar, agradecendo por tudo, pastor Lúcio, pastor da nossa igreja. Quero agradecer a Deus pela vida da Cláudia, enquanto eu continuo te abençoando, muito boa palestra, acho que foi importante a gente ter começado esse momento com aquilo que é a questão da depressão. E eu espero que a gente esteja retornando aí nas próximas semanas, e espero que você possa participar do programa de passos a partir de abril. Eu falo isso porque não só participo e tem sido para mim motivo de bênção para a minha vida, para a vida da minha família, e nós continuamos insistindo com isso, que você certamente será muito abençoado. A gente tem uma expressão aqui que a gente usa no Celebrando, que é a cura está na palavra, o falar. Então, a gente tem uma oportunidade de falar, um grupo para você falar, não apenas ouvir, mas também falar, e isso é muito importante, um lugar seguro, e vale a pena participar desse processo. eu quero orar pela vida da Cristina e do Sidney, eles estão à frente desse ministério desde o ano passado, eu sei da alegria deles de encontrar tanta gente aqui, para eles, isso é motivo de alegria mesmo, pela forma como a gente está começando esse ano, eles estão muito alegres, e eu também estou muito feliz pela retomada do nosso Celebrando. Vamos orar? Deus amado e bendito, te agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, sou grato pela vida do Sidney, da Cristina, e te peço que o Senhor continue a abençoá-los na liderança desse ministério, que eles tenham do Senhor a sabedoria, a força, a capacidade, a resiliência para insistir, persistir, Senhor, naquilo que é o chamado e a missão que o Senhor nos confiou. Quero te agradecer pela vida da Cláudia, quero te agradecer, pela vida da sua família, e te clamar que o Senhor continue abençoando de forma rica e abundante aonde o Senhor a colocou, junto com a sua família, que eles possam ser canal da Tua bênção ali na igreja onde o Senhor nos pôs. Senhor, continua conosco, que as próximas quartas-feiras sejam ainda mais abençoadas e que muito mais a gente possa crescer e que muito mais a gente possa receber do Senhor como veículo da Tua cura sobre as nossas vidas. Tu sabes, ó Deus, quanto precisamos de Ti e quanto necessitamos de termos uma vida cristã saudável, de experimentarmos a Tua promessa de vida abundante na vida de cada um de nós. Deus, continua conosco, no nome de Jesus e para a glória dele oramos. Amém. Aplausos. 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 Aplausos.